Segundo a Organização Mundial de Saúde, 15% da população mundial tem alguma forma de deficiência. Deste número, cerca de 80% vivem nos países em desenvolvimento como Moçambique, enfrentando dificuldades de acesso à informação, serviços e participação na vida pública. É neste âmbito que o Programa para o Fortalecimento da Mídia, através da TV Surdo, advoga e luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Trabalho que, nas palavras da governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, é impactante. Nós encorajamos, louvamos todo este esforço que fazem e temos a certeza que cada um dos programas que passa no ar acaba tendo um impacto positivo e uma mudança na vida de cada um de nós. Segundo Cintura, a diversidade de profissionais da TV Surdo e o trabalho por eles feito mostra que a deficiência não é um entrave para se mudar o mundo e deixar um legado. Por isso, os meus parabéns e eu faço votos para que continuem a crescer e a realizar, continuar a realizar os programas cujos conteúdos possam ir diretamente, ter um impacto na vida da nossa população. Estas constatações foram feitas durante a visita da governadora ao MSP, onde também louvou o contributo da H2G no fortalecimento das rádios comunitárias e o fato de se incutir o espírito de liderança nos jornalistas estagiários do Mídia Lab. A abordagem do alto emprego é muito importante, sempre com a consciência patriótica. E eu penso que o fato de ter cada um a sua formação em uma área específica vai permitir que, quando fizerem já as vossas matérias jornalísticas, falem com propriedade determinados assuntos.